A avó, ela abriu o portão, ela foi na padaria pra comprar pão, aí os dois viram a latinha dela e fugiram. E nisso atacaram o neto dela. Ela entrou em desespero, ficou assim, sem saber o que fazer, pedindo ajuda pra vizinho. Aí passaram os policiais e acudiram essa criança, afastando do cachorro. Mas ele foi bem mordido, ele teve inclusive que ser socorrido pro hospital municipal e passou por procedimento cirúrgico. Então assim, imagina o susto, o momento de desespero do cachorro não largar a criança. Os policiais salvaram ali esse menino de acontecer algo pior. E algo inesperado, porque o cachorro já era cachorro de casa. A gente tem um trechinho da Valéria, da avó desse menino, contando o que aconteceu com o neto, o caso é que aconteceu em Anápolis. Vamos ouvir. Eu tava saindo pra comprar um pão e deixei meu neto aqui. Quando eu cheguei, eu chamei ele pra abrir o portão. Quando ele veio pra abrir o portão, meus dois viram a lata e atacou ele. E eu fiquei desesperada no portão, gritando, socorro, me ajuda, me ajuda. E isso, primeiramente, Deus. E segundo, os dois policiais que iam passando na hora e veio pra minha casa, me socorreu. Já entrou na minha casa, já pegou os dois cachorros, já foi lutando com esses dois cachorros. E meu neto, todos são dentados. Nós colocamos ele na área, mas imediatamente os dois policiais me socorreram e levaram meu neto pro hospital municipal. Imagina o desespero. Ela falou que os policiais lutaram com o cachorro pra realmente tirar. E a gente tem também um trechinho de um dos policiais do 28º Batalhão da PM. Vamos ouvir. Deparamos com uma criança que estava sendo atacada por dois cachorros. E naquele momento, já que a criança estava ali ferida e os ataques continuavam, nós tomamos a iniciativa de retirar esses cachorros de cima da criança, cessar aquele ataque, aquela agressão animal, utilizando pra isso de força física, de pedaço de pau que tinha no local, para estar salvando aquela criança. A criança teve alguns ferimentos, um ferimento grave no seu dedo indicador, parte dele dilacerado, necessitando ali naquele momento de um imediato socorro. Tomamos a iniciativa de colocá-la juntamente com a sua avó na viatura e conduzir o mais rapidamente possível até o hospital municipal. Lá ela passou por um procedimento cirúrgico para reparar a sua lesão no dedo e tratar dos outros ferimentos que teve pelo corpo. Olha só o relato deles. São heróis. Realmente, parabéns a vocês, meninos, porque foi até a equipe da viatura Jaiar. Eles têm lá o nome da viatura, a equipe do 28º Batalhão da PM, lá de Anápolis. Foi um momento certo, na hora certa, eles passarem, serem anjinhos aí pra salvar esse menino. Tá aí ele lá, já com a máscara, com o bracinho enfaixado, os dedos também. E se, assim, vai ficar aquele trauma, porque o cachorro era conhecido, cachorro da avó. Abre o portão, fica aquela coisa ali, sem imaginar que vai acontecer isso. Mas graças a Deus ele tá bem, Silvio.